Na sexta-feira do dia 18 de novembro, a ESPM promoveu o encontro de Business e Marketing em parceria com o Centro de Altos Estudos da ESPM. O evento abordou dois temas principais, estratégias e inovação em marketing e comportamento do consumidor, com palestras, debates e apresentação de artigos. A gente não tem muitos encontros no Estado para fazer essa divulgação, para fazer contatos de pesquisa, para fazer contatos de mercado, fundos, questão de financiamento. Então, ele está sendo uma ferramenta de integração de pesquisadores. Então, veio um gastrointestino importante para o Paraná, para o pessoal de Pernambuco. Então, esse está sendo o principal objetivo que, graças a Deus, a gente está atingindo. Eu gostei bastante do evento. Eu vim de Blumenau, em Santa Catarina, especialmente para o evento. E, para mim, foi um evento que contribuiu bastante com a visão de vários pesquisadores de outras universidades, não só da ESPM. Então, ter um momento que várias universidades possam compartilhar as suas visões, o que estão fazendo, isso, para mim, foi o mais interessante do que o evento. Vinícius Brey, coordenador da área de marketing da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação e Administração, fez a palestra de abertura do evento. Ele reúne pesquisadores, ele permite a formação de grupos de pesquisa, ele permite que a gente conheça o que outros pesquisadores estão fazendo, e ele tem ainda uma finalidade, eu diria, motivacional, no sentido em que pesquisadores mais jovens podem ver que pesquisadores mais sêniores estão fazendo e aprender com isso. A importância é para a gente conseguir ter uma visibilidade maior internacionalmente em termos de estudo. Hoje, pela manhã, o professor Brey mesmo ainda comentou que a nossa produção, como o Brasil, internacionalmente, representa somente 2,5% da produção internacional. Então, encontros como esse permitem que nós tenhamos mais parcerias e consigamos desenvolver estudos de maior qualidade para ter uma inserção internacional melhor. Pela manhã, a sessão especial, mediada pelo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Leonardo Nicolau, reuniu diversos pesquisadores da área para discutir projetos de experimentos. A academia é fundamentada, construída em diálogo. Não existe produção científica de forma isolada, a academia é uma comunidade e, através dessas trocas de experiências, trocas de informação, nós estabelecemos redes de conhecimento mais ricas. Bom, a ideia de se trabalhar a pesquisa, o marketing, junto com a pesquisa, algumas tendências importantes na área, faz com que esse evento seja extremamente importante para nós trocarmos ideias, trocarmos experiências e buscarmos possibilidades de projetos conjuntos. Uma oportunidade de a gente conhecer outras pessoas, estudantes, pesquisadores. Então, termos uma visão mais ampla do marketing, das perspectivas atuais e futuras, como o marketing nos ajuda a enfrentar momentos de crise, qual é a contribuição da área para os negócios e, também, em âmbito acadêmico, o que está se desenvolvendo de pesquisas na área de marketing. À noite, a diretora das lojas Gangue e a ex-aluna da SPM, Ana Luísa Ferrão, apresentou à palestra Os Desafios do Marketing Contemporâneo e falou sobre as estratégias utilizadas para alavancar as vendas. Acho que é bem legal, assim, ter essa conexão toda da teoria com a prática, né? Acho que pesquisas, estudos, todos do marketing só reforçam cada vez mais como as marcas podem e devem estar presentes no mercado, né? Acho que, hoje em dia, o público está cada vez mais exigente e uma marca que fica parada no tempo, ela não consegue sobreviver, né? Então, é de suma importância eventos como esse que tragam a realidade para os alunos, né? Que a gente possa, sim, e deve estudar cada vez mais para que a gente faça marcas perene. Acho que uma marca que não estuda, que não se revitaliza, ela tende ao fracasso, né? Então, acho que é bem legal essa oportunidade e que a SPM possa nos trazer cada vez mais eventos como esse. A SPM possa nos trazer cada vez mais